Meu nome é José Cláudio, sou professor de Sociologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Venho aqui pedir seu apoio para a Chapa 1, Unidade para Lutar, que disputa a direção do CEP Rio de Janeiro. Conheço o trabalho deles há muito tempo, ao longo da minha militância na Baixada Fluminense e fora da Baixada. Eles constituem um grupo unido, fortalecido por várias vitórias e conquistas ao longo da sua história, que busca uma educação com dignidade, com qualidade, para enfrentar todos os ataques que ela vem sofrendo, tanto por parte do governo Bolsonaro, como dos grandes grupos de educação privada que hoje querem colocar mão no sistema educacional e faturar e ganhar muito com ele. Eles também trabalham as várias dimensões que nós identificamos de luta contra a violência, contra o racismo, contra a misoginia e a exclusão das mulheres. Eles buscam qualidade de trabalho e de dimensões que possam dignificar o professor e a sua forma de construir a educação e o conhecimento nesse país e aqui na região do Rio de Janeiro. Por isso eu peço o seu voto, o apoio para a Chapa 1, Unidade para Lutar. Um abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.